Sou um escultor sonoro, plástico, sonoro, isto não é nenhuma iniciativa, é uma instalação plástica e sonora, porque eu sou um artista sem manual de instruções e a minha base, que não tem base, eu sou um site específico, eu sou um site específico, portanto eu não vou ao site específico, eu sou um site específico em vida ou vida, a ação direta e a minha fonte de inspiração é o dióspir. João Barros Oliveira é um site específico, site específico, site específico, é um escultor plástico sonoro que se inspira em dióspiros. Eu não acredito. Então e quando não há dióspiros, João? Deve haver aí outra fruta. Explica lá melhor isso. É o processo da inspiração do dióspir, que é a macrobiótica, a parabólica, o polaroide. A macrobiótica, temos a parabólica, a parabólica que é o observador observado e a macrobiótica, macrobiótica, de pequeno, zoom, zoom a ver em grande e o polaroide que é a foto imediatista que se tira ao objeto. Não percebi. Não percebi. Não. Nada. Não percebi nada. Os contentores do lixo são as minhas bibliotecas e as minhas enciclopédias. Porque é o meu trabalho temático do lixo ao lixo poético. Lixo, lixo, pó, ético, pó, assento no ópico, toca aspirador. Ah, toca aspirador! Agora já percebi para onde é que foi o pó todo. Mas gostei dos trocadilhos. Pó, ético. Deve haver mais. Vamos ver. Então aqui criam-se diálogos, diálogos, sonoros, sonora, 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 diálogos, sonora. O objetivo, que no objetivo, é a plataforma da transformação, da mutação, da mutação, da mother-son, father-son. Mother-son, mother-fucker! Mas afinal, o que é que eles estão ali a fazer, João? O que é que estás ali a fazer? Eu sou aqui, sou artista residente, convidado pela capital europeia da cultura para apresentar-te. Portanto, isto aqui nasceu depois de toda uma pesquisa. durante uns meses, uns meses estive aqui, 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 acontece, 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 e vai acontecendo, enquanto não acontece, agora aconteceu. Acontece? 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 João Barros Oliveira é um... Diamante em Bruto!